Hoje o clube de marketing veio conhecer o Antônio's Boliche aqui no Nações Shopping Olha gente como é bonito aqui Olha, vou confessar que faz quase um ano que eu não venho aqui no Nações Shopping Nem sabia que estava tudo isso aqui E tem o Boliche E tem as diversões eletrônicas também Eu vou filmar tudo aqui e mostrar pra vocês Vamos lá Aqui na entrada tem um bar que prepara vários drinks Ó, um chupinho gelado aqui, ó Olha que delícia que está isso aqui, ó E aqui temos as pistas O pessoal do clube de marketing já está aqui, ó Vamos ver quem é que joga melhor Ó, galera, tudo aqui vai jogar Boliche Ó que lindas as pistas Vamos ver, vamos ver quem joga Boliche Eu não vou jogar Boliche porque eu não posso estragar minha unha Mas ó Vamos ver, vamos ver Quantos Quantos pontos a amiga vai fazer Ai, gente, eu não tenho ideia de como fazer Joga! Pera aí, ai, não É ela Ai, é tu? É tu quem é, Emily? Ai, duas Olha lá Ai Concentra mais, gente Concentra mais Vamos lá Vamos ver o que vai aparecer aqui Vai Vai Isso Agora Ó Sorte de principiante Agora, ó, só ficou dois bem fáceis agora Agora tu vai fazer o derrubar todos Ó Bem no meio de pagatinho, ó Só dois Vai Aham Que houve Vai, vamos lá agora Ó Ó Ó Ó, retirou também Dá pra entender Eu acho que é você de novo Vamos lá Tu vai derrubar esses dois aí Lá no meio Ai, foi, 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 foi Olha ali Ó, sorte de principiante Uhul Dez pontos, ó Já ganhou, hein Já ganhou Ó Ai, eu vou comer só no mesmo Isso É clube de marketing Tem comida, né Olha a pizza Uau Delícia Ó Aqui também tem Brinquedo de realidade virtual Ó Pinball Olha aqui Que lindo O jeep As motos Os carros Os joguinhos aqui, ó Que legal Tudo de Pac-Man Que bonitinho Aqui tem esses dois Esses dois Jogos incríveis, ó Que é aquele do Jurassic Park E dos Piratas Aqui tem dois daqueles de água Que as crianças gostam E o de basquete Tem a sinuquinha também Olha que lugar gostoso As mesinhas Nossa, muito bacana aqui Olha que delícia de lugar Dorei Esse aqui é muito show, né Vamos ver aqui Ó Uuuuh Top E também tem a área dos banheiros Super bonitinho Olha que legal Muito bacana aqui Muito agradável Adorei Obrigado Obrigado Obrigado